Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer esse delicioso, fácil, maravilhoso bolo de banana caramelizado que fica sensacional então sem demora vem comigo aprender o passo a passo dessa delícia vamos então ao preparo do nosso bolo, iniciemos pela calda coloquei essa panela para aquecer, adiciono uma xícara de chá de açúcar, que pode ser cristal ou refinado e aqui eu vou ir mexendo esse açúcar até ele dissolver totalmente uma dica, eu sempre gosto de fazer a calda com açúcar cristal hoje eu optei por fazer com açúcar refinado, porque com açúcar refinado a calda fica mais clarinha tá bom? É só uma dica que muitas vezes o pessoal acha estranho que a calda fica muito escura depende também do açúcar que você utiliza, tá pessoal? a medida de xícara que eu utilizei é essa de 240 ml e aqui eu já reservei meia xícara de chá de água, que depois vou adicionar aqui nesse açúcar ó, o açúcar está terminando de derreter, tem essas bolinhas aqui eu vou apertando elas contra a panela, sempre procura mexer com uma colher de pau ou de silicone para facilitar a mistura, tá pessoal? e para não arranhar a sua panela então ó, derreteu totalmente abaixa um pouquinho o fogo, porque agora é aquela hora que vamos adicionar a água e precisa aí de todo o seu cuidado para evitar algum acidente doméstico então ó, derreteu totalmente até vou levantar um pouquinho a panela aqui e adiciona a água aos poucos se você quiser pode utilizar meia xícara de chá de água quente, tá? porque vai aqui derreter bem mais rápido vai acelerar o processo aqui para a sua calda ficar pronta e aqui agora é só ir mexendo até derreter aqui você viu todo o processo dessa calda para o bolo que também serve como calda de pudim, ok? ó, a calda está pronta agora desliga o fogo e com a calda quente assim mesmo eu vou colocá-la na forma que vamos fazer o nosso bolo, tá bom? ó, essa forma tem 23 centímetros de diâmetro 8 de altura estou utilizando essa forma de pudim pode ser outra forma da sua preferência coloco a calda aqui dentro dá uma espalhadinha nessa calda dentro da forma e agora eu vou picar as bananas e colocar aqui dentro então hoje eu optei por colocar as bananas em rodelinhas tá bom? aí você escolhe se você quiser cortar fatiado ou em rodelinhas fica ao seu gosto tá bom? vou utilizar 4 bananas aqui então não precisa deixar a calda esfriar nada já vai colocando as rodelinhas de banana super fácil de fazer fica delicioso esse é aquele bolinho coringa que vai agradar a todo mundo quem ama bolo de banana vai amar essa receita pode fazer que não tem erro segue o passo a passo certinho que você vai ter essa delícia na sua casa e aproveita, deixa aquele like generoso lindão aí no vídeo compartilha essa receita com a sua família nos grupos de família no facebook, whatsapp nas suas redes sociais ok? e eu vou ficar muito contente se não é inscrito, é claro já se inscreva no canal aqui eu cortei, já piquei as 4 bananas nanicas reserva essa parte da receita e agora vamos pra massa olha que fácil que é 3 ovos 1 xícara de chá de açúcar meia xícara de chá de óleo uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina meia xícara de chá de leite temperatura ambiente e agora é só misturar bem esses ingredientes vamos lá ingredientes misturados agora adiciono uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento misturo tudo muito bem super fácil gente que bolo fácil e delicioso que agrada a todos e fica lindão é esse bolo de banana caramelizada e agora adiciono uma colher de sopa de fermento químico para bolo misturo e por incrível que pareça a massa aqui ó já está pronta não tem segredo não é verdade pessoal olha aí a nossa massa já deixei meu forno lá ligadinho 10 minutinhos 180 graus então peguei a minha forma que eu já deixei preparado com a calda e as bananas cortadas em rodelinha adiciono a massa sobre as bananas aqui e levo ao forno para assar aí 180, 200 graus em média de 40 a 50 minutos depende do forno de cada um é fazer aquele teste do palito colocou na massa saiu limpinho está ok ok tirando toda a massa aqui para não desperdiçar nada super simples né pessoal eu dou uma batidinha de leve aqui ó e levo ao forno e já volto para mostrar o resultado dessa maravilhosa receita de hoje olha que lindo pessoal o meu ficou em média de 45 minutos tá bom então vai variar muito de forno para forno faço o teste do palitinho colocou na massa saiu limpinho está ok aqui simplesmente eu passei uma faquinha nas laterais vocês viram que nem manteiga nem óleo não passei nada na forma não precisa tá pessoal desenforma o bolo morninho e olha que lindo que fica lindão não grudou vocês viram é só passar a faquinha como disse não precisa passar manteiga nem óleo na forma a não ser que você queira e fica do seu gosto tá bom ó saiu o bolo certinho desenforma ele sempre morno tá para ele sair certinho da sua forma e olha que coisa linda esse nosso bolo de banana vou tirar aqui pegar a espátula olha que lindão que fica fofinho macio delicioso façam me marque lá no instagram tira a foto canal Marcos Lima que eu vou repostar lá nos meus stories tá bom Deus abençoe você Deus abençoe a sua família saúde com paz com muitas alegrias e até o nosso próximo vídeo tchau tchau porque eu vou deliciar essa receita maravilhosa tchau 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 tchau